E aí gente, eu sou o Teus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, é mais um vídeo aqui, é, rap do Oreki, ou Tarou, Doni Rap, cara, que pediram aí, eu trouxe aquele do, qual que é, eu trouxe aqui, foi esse aqui, ó, já tá até aqui, ó, é, rap do Rukigaya, né, eu trouxe esse aqui, vocês gostaram lá, vocês pediram, eu não sei se é do mesmo anime, cara, porque não tá com o mesmo nome, aqui é Oregairo, esse aqui tá Ryoka, mas eu lembro que tinham pedido esses dois, esses dois juntos, tá ligado, é, esse aqui, esse aqui junto, aí eu trouxe só esse aqui primeiro, aí, eu falei pra vocês se vocês queriam o outro, aí vocês falaram lá que queriam o do Oreki, também eu trouxe aí, mas não sei se é do mesmo anime, vamos tá sabendo agora, tá, Rap do Oreki, ou Tarou, eu acho que não, sei lá também, vamos ver, Cansaço Mental, Fit Gabriza, cara, olha, rapaz, Gabriza é brabo, hein, eu agradeci vim e tal, pá, e Ani Rap, produção do Ani Rap, produção Hunter, na verdade, é do canal do Ani Rap, vamos ver, deixa o like aí, escreve no canal, se vocês querem mais, eu sei que também pediram aí do Oreki, do Mikael também, se vocês querem que eu traga, falem nos comentários, tá, é, que eu trago, fechou? Aí tem, eu tava vendo também, tem do Kaito também, né, ó, é, que é desse Oreki também, mano, peço se vocês quiserem aí, se vocês apoiarem bastante o vídeo aí, eu tento trazer o que vocês mais pedem aí, fechou? E é isso, não esquece o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário, me segue no Instagram, vem pra live hoje às 19 horas, vamos tá assistindo Super Onze aí, se você gosta, coloca no olhando, não, estamos na Copa do Mundo lá do Super Onze, mano, tá da hora, Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Oreki Hotarou, Ryouka, geralmente o que tá aqui entre esses negocinhas aqui é o nome do anime, né, então acho que deve ser um anime diferente, sei lá, vamos ver, play. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não quero fazer nada, né? Eu não quero se informar com ninguém, mano. É o mesmo carinho, é o mesmo problema diferente, mano. Eu acho que é isso. Eu não quero fazer nada, não quero me deixar satisfeito. Eu sempre vive assim, não vou mudar o meu jeito. Eu não quero vender o meu jeito. Eu vou fazer nada, né? Eu sou um homem diferente. Mas pra mim é tão normal. Somos como baterias que se esgotam com o tempo, Enquanto alguns vêm com mais energia ou vêm com menos. Eu não me envoço em nada. Eu sou feliz afinal. Eu não faço nada. Que eu já não precise E quando eu preciso Eu termino depressa Desculpa ser assim É que eu tenho um limite Sinto que alguma parte de mim mesmo não presta Mas alguém me mudou Mesmo sem perceber E a pouca inédita Começou a crescer Comecei a me esforçar Só pra te ver sorrir Você mudou algo em mim Algo mudou O mundo ficou Pouca a pouco Eu comecei a ver Quem hoje sou Pra onde vou Perguntas que não posso responder Eita Mesmo sem fazer nada Eu me sinto cansado É como se eu tivesse algo errado A mudança assusta Quem não quer mais mudar Só que o seu sorriso Deu forças pra eu tentar Mas eu não lembro de ter dito que isso me incomoda Vocês confundem o que eu tenho com a própria preguiça Só que quanto mais eu me esforço a preguiça piora Mas eu não disse que eu preciso achar uma saída Nessa vida Nessa vida Mas você me achou E se aproximou E contaminou Com sua energia Eu não sabia Que era possível mudar o que me marcou Mas algo em mim Mas algo em mim mudou Mesmo sem perceber E a pouca energia Começou a crescer Comecei a me esforçar Só pra te ver sorrir Você mudou Você mudou Algo em mim Algo mudou O mundo sem cor Legal, legal essa entrada Pouca a pouco Eu comecei a ver Quem hoje sou Pra não me morrer Perguntas que não posso responder Ok Legal, legal Eu não sei exatamente Me parece ser, né Pelo que esse moleque passa É que eu não lembro Me parece ser o mesmo Tá ligado? Parece ser o mesmo Que o outro era mais ou menos essa vibe, né É porque eu confundi Eu confundo Porque parece com o nome do anime diferente O nome do carinha diferente Não sei Mas assim Eu acho que é o mesmo Que passa uma situação ali Praticamente De não Aí não quis Não sei Do sedentarismo ali Eu não queria se misturar com os outros Não queria Ter vontade de fazer merda nenhuma De relacionar com ninguém Os bagulho tudo aí Me parece Igual com outro carinha lá Mas no fim Ele conhece Essa menina aí Tá ligado? E essa menina começa a mudar ele, né Mas se mudar ele aí É fazer ele acordar pra vida Foi isso que eu entendi aí Tá ligado? E aí pelo jeito vai rolar um bagulho da hora Entre eles dois aí Gostei bastante, mano Da participação do Gabriza Na entrada dele, tá ligado? Na entrada é Tudo mudou Uma coisa assim Tudo mudou Sei lá É um tom É um tom que eu não Dele que eu não tinha ouvido ainda Tá ligado? Eu tô acostumado a ver ele no agressivo Né, mano? O Gabriza As antigas do Gabriza Eu não tô ligado Entendeu? E aí eu gostei Eu gostei, mano É uma vibe diferente, tá ligado? Do jeito que entrou assim Deu impacto, tá ligado? Apesar de ser bem sedia Assim Bem lenta a música Eu gostei da entrada que ele fez Ele ficou da hora Parabéns ao Anyrap também Ficou bom, moço Ficou boa Ficou top Meio sedia e tal Mas é necessário pro personagem Aparentemente Mas esse anime É É que eu sei, cara Me confirma se eu tiver errado Me fala aí, tá? Se é outro anime, tá ligado? É porque eu confundi pelo nome Mas compensa assistir O outro me interessa mais Tá ligado? O outro do Anyrap aqui Do Rikiga Eu acho que não é o mesmo personagem não, cara Eu tô pensando aqui Porque tipo É do Anyrap também E aí ele fez tipo Dois do mesmo personagem Tem quase o mesmo tempo Tipo ele fez desse aqui Tá ligado? Dois rap do mesmo personagem, mano Eu acho que é o mesmo personagem não Mas deve passar pra situação parecida Eu acho que é o mesmo personagem não Desculpa, gente Não sei, cara Os dois personagens parecem Pelo menos, tá ligado? Aí os nomes diferentes Me confundem Mas a situação pelo menos Que ele passa é parecida Com a desse aqui, tá ligado? Mas esse aqui já me interessou mais Mas que entrou mais em detalhe, tá ligado? Esse aqui, ó Que nós vimos antes Entrou mais em detalhe lá Falou daquela situação lá Quando ele se junta com o grupo lá, né? E tudo mais E aí ele Ele faz aquele esquema lá Com a menina Só pro outro Não poder se ferrar, tá ligado? Pô, da hora Esse aqui me interessou até mais Mas compensa a gente esse anime, mano? É da hora Esse anime, fala nos comentários, mano Fala pra nós aí, fechou? E é isso, mano Parabéns OneRap Música que ficou boa Uma vibe meio séria Não é das minhas vibes favoritas de música, né? De escutar esse tipo de música assim e tal Mas eu não acho muito, tá ligado? Se for bem produzido assim Eu acho legal Que nem aconteceu aqui, fechou? Parabéns OneRap Que é o Gabriza, mano Ficou muito boa a música, tá? E é isso, cara Tamo junto Deixa o like Se quer o canal Ativa o sininho Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga mais aí Desse anime aí Falaram que queriam do Mikael também Aí eu vi aqui Quem do Kai também Se vocês quiserem Vocês apoiaram aí Ah, eu quero do Mikael Eu quero do Kai também Eu posso até trazer um 2 em 1 Dependendo, tá ligado? Mas fala aí Eu preciso do apoio de vocês no comentário Se vocês falarem que não quer o do Kai Que é só do Mikael Eu trago só do Mikael Fechou? Que eu aqui usei E aqui depende de vocês Tá bom? É isso Vem pra live hoje 19 horas Pra assistir o Super 11 com nós Assino o Seja Membro Quem puder ajudar o canal aí Pra apenas 2,99 Já tem acesso a vários benefícios Tem vídeo exclusivo Todo dia pra quem é membro Já tem mais de 100 vídeos Não acumulado aí Exclusivo, tá? Dá uma olhada na playlist Se você gostar de alguns vídeos Se quiser assinar É nóis Tá bom? E se assinar o nível 2 ou 3 Pode pedir regras Nas lives de sábado Tá bom? E vem pra live hoje Por favor Tamo junto Me segue no Instagram Até o próximo vídeo E falou, mano